Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pois é, meu povo, hoje eu vou contar mais uma história. A história do Dente de Samba. Ele foi o terror da sua época, da família Machairo Don Chidmi. É uma subfamília de felídeos, que inclui gatos com longos dentes caninos, do gênero Smilodon, chamados tigres dente sabre. Os verdadeiros dentes sabres, por oposição aos ninhavídeos, ou falsos dentes de sabre, é estritamente o uso da palavra tigre para descrever estes animais incorretos, uma vez que não fazem parte da família dos tigres, família Panterini. O grupo surgiu no Ligoceno e extingui-se há 10 mil anos. Os tigres dente sabre viviam na América do Sul, na América do Norte, na Europa e na Ásia. Na África, os Machairo Don Chidmi caracterizam-se pela presença de longos dentes caninos na mandíbula superior, em forma de sabre ou de cimitarra, achados por posição aos caninos icônicos dos famílios felinos modernos. Para acomodar estes dentes caninos, os Machairo Don Chidmi tinham relativamente menos dentes pré-molários, e alguns gêneros apresentavam uma falange óssea no maxilar inferior. Onde encaixava comprimento de caninos superiores, que ficavam assim protegidos de serem danificados, e as características estão presentes no grupo dos falsos dentes de sábio, ou na família Minfra Vidi. É muito notório que os dentes marsupiais, família Chilacosmilid, os Machairo Don Chidmi conseguiam abrir a boca em ângulos que chegavam até 90 graus. Há evidências que algumas espécies tinham dimensões superiores às dos felinos atuais, e que estes animais caçavam em bando, a função dos enormes dentes caninos, uma vez que esse movimento porém risco a integridade dos dentes. Ou seja, qualquer deslize do animal poderia quebrar os dentes. É pouco provável que tenha servido para apunhalar as presas, uma vez que esse movimento colocava em risco a integridade dos dentes. Provavelmente, os Machairo Don Chidmi usavam os dentes de sábio para perfurar artérias e eslófobos de suas vítimas, já que este movimento não exigia uma aplicação demasiada de força, sendo assim uma estratégia mais segura. Os Smilodon pesavam cerca de 340 kg, e sua locomoção era idêntica à dos ursos. O fato de não ter cauda retirava-lhe o equilíbrio, que, por oposição, todos os felinos com cauda possuem o que os ajuda nas mudanças bruscas de direção, quando perseguem as suas vítimas. Dessa forma, os Smilodon não eram corredores nem caçavam como grande parte dos felinos, devido ao seu peso, imensa massa muscular e força incomparável. Derrubava suas vítimas, geralmente mamutes e obisonte. Depois, imobilizavam-nas com poderosas garras, cravando-lhes seguida as poderosas presas no pescoço. A única localização onde elas eram capazes de penetrar, matando-as muitas vezes instantaneamente. Devido aos seus dentes massivos, o Smilodon era especializado na caça de animais de grande porte, já que seu tamanho avantajado dificultaria o sucesso de caças de animais menores, como o coelho. Extinguiram-se devido às mudanças climáticas que fizeram com que a caça grossa se deslocasse com o que é hoje. São conhecidas como as grandes planícies dos Estados Unidos. Possui três classificações, de acordo com a forma dos dentes de sabre e proporções corporais. Classificação Tribo Metailurine Dentes em forma de cimitarra Europa e Ásia Mioceno superior Pleistoceno superior 16 milhões de anos Há 10 mil anos Gênero Tinopheles Metailurus Tribo Machairondontine Dentes de forma de sabre Mioceno Médio E Preoceno superior 15 a 2 milhões de anos Gêneros Machairodus Homothereum Xenos Milus E Tribo Esmilodontine Dentes em forma de sabre Pleistoceno superior 10 mil anos E gêneros Smilodon Megathereum E Paramachairodus Se você gosta de animais Prehistóricos Você pode vir aqui no meu canal Estudar Fazer seu comentário E deixar a sua Sugestão Deixa seu like Curta Compartilhe Você também Vai estar sempre Propiciando Sempre o Conhecimento Agora a próxima família Ninhavid Também conhecidos como Falsos Dentes de Sabres São a família extinta De mamíferos Carnívoros Apesar de fisicamente Lembrar os Tigres Dentes de Sabres Do gênero Milodon Eles não são felídeos Mas parentes Inclusos Da mesma subordem Ferlinformia Tendo evoluído Parlamente Em formas similares Os ancestrais Dos Ninhavidus Divergiam de seu Ancestral comum Aldos felídeos Ou Viverrídeos A cerca de 55 milhões de anos Os primeiros Fósseis Reconhecíveis Como Ninhavidus São datados Sendo do fim do Euceno Há 36 milhões de anos Atrás Diversidade Ninhavidus Aparentemente Teve seu ápice Em cerca de 28 milhões de anos Atrás E o grupo Extinguiu-se no fim Do Mioceno Há 5 milhões de anos Então gente Deixa seu like Curta Compartilhe Um grande abraço Tamo juntos Pela propagação Do conhecimento Valeu Tchau